O Brasil perdeu uma grande estrela para as Olimpíadas de Paris este ano. A Unidade de Integridade do Atletismo anunciou nesta terça-feira que Tiago Braz, campeão olímpico no salto com vara em Rio 2016 e bronze em 2021, foi suspenso por 16 meses por doping. O exame do atleta apresentou o resultado positivo para a hostarina, que ele diz ter consumido em suplementos alimentares. Tiago recorreu da decisão na corte arbitral do esporte. O brasileiro foi suspenso provisoriamente no dia 28 de junho de 2023, depois de um teste positivo quase um mês antes. Ele não poderá competir até 27 de novembro de 2024, já que o período da suspensão provisória conta para a confirmação dos 16 meses. Isso significa que Tiago Braz não competirá mais este ano, mas poderá voltar para a temporada de 2025 e participar do Mundial de Tóquio. A Unidade de Integridade do Atletismo explicou que a hostarina é um produto geralmente utilizado para aumentar a massa muscular. Nos últimos anos, Tiago Braz se tornou um dos principais nomes do salto com vara no mundo, especialmente pelo título olímpico nos Jogos do Rio.